Fui campeão das modalidades 800, 1500 e revezamento 4x400 metros. Venci as provas de 100 e 200 metros rasos e revezamento 4x100 e 4x400. Gostaria de agradecer minhas companheiras de equipe e toda a equipe de atletismo da Amor pelo apoio. Estou muito feliz em obter esse resultado na minha primeira Nova Maia. Agradeço ao capitão Cisernando, Sargento Owens e toda a equipe de atletismo. Gostou do apoio e treinamento. Que venha Nova Maia 2023! Estamos muito felizes de ter participado da nossa primeira Nova Maia e de ter conquistado o lugar mais alto do pódio, tanto no individual quanto no por equipe. Queríamos agradecer ao Sargento Alex Silva pelos treinamentos, ao Coã pela ajuda nas competições e à Amã pelo suporte necessário para a gente estar aqui hoje. E agora seguiremos treinando e que venha Nova Maia 2023! E agora seguiremos treinando e que venha Nova Maia 2023!